Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de tudo Não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados E por aquele combo das hoje gostosinho Brasil, bora! E bora começar com quem gente de mãe de dois? Pois é, que no seu último vídeo só foi enchendo linguiça no novo cenário da hoje Sim gente, no sítio da hoje, mostrando o mato pra cá e pra lá Aquelas comidas de manhinha e a menina fala, fala, mas fala E ela ainda falou gente, que é a Ana Laila que fala muito, que é capaz dela virar psicóloga Porque a Laila não para de falar e a gente sabe muito bem a quem a Laila puxou né gente Que a DD só é de falar, fazer nada gente E nos comentários eu vou também o inchaço da DD Muita gente fica preocupada, outras pessoas alertam né gente, do perigo que é esse inchaço todo Mas ela já falou gente, que é por causa do medicamento E também ela não para de comer sódio né gente A gente sabe que junto uma coisa a outra, o trem não fica bom Não é mesmo Brasil E pronto gente, o vídeo da Diva é esse, só fala, 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 mostra uma coisa ali, outra coisa ali, mas nada demais Passada hein gente, realmente deve estar batendo o desespero porque conteúdo ali gente é zero E para falar de hoje gente, a Aninha aqui vai fazer umas compras né, vamos dizer assim, compra do mês gente Pois é, e o que chamou a atenção é que é sempre a Aninha que vai, toma a frente de tudo E ela foi mostrar gente, a tal compra do mês gente Não sei qual é pior, se é a Aninha ou a Di gente A Di não é passando pano não, mas a Di pelo menos tem criança E o da Aninha que nem nasceu e nas compras só tinha besteira gente A maioria das coisas era besteira Inclusive da Noni, pro menino de mamãe É gente, da Noni, pro princesa gente O Bob do Danone Ô menino que vai gostar de Danone gente É Danoninho É Nesquik É Nescau de caixinha Pro menino bebendo canadinho Pois é gente, meu Deus a mulher Trata o marido como se fosse filho Meu Senhor amado Jesus Cristo Onde vamos parar né Gente, será que quando o baby dela nascer Ela vai dar essa besteirada toda pro filho Aí as compras vão sem dobro né gente E daí da Noni Dali Nesquik Dali Nescau Tadinho Pros menino De mamãe gente Pois é E muita gente perguntou Aninha É você que arca com tudo Aninha Eu preciso te ajudar E a Aninha gente respondeu A uma inscrita E esse comentário ela fixou também lá no seu Instagram Falando que essa é a pergunta Que as pessoas mais fazem E olha isso aqui Brasil E não esquecendo que a minha tchutchuquinha do meu coração Já tinha gente printado e me mandado tá Antes da Aninha fixar lá no seu Instagram I love you tchutchuquinha E olha a pergunta gente Responde para os curiosos Você é a provedora da sua casa E a Aninha responde Aqui Fucina Que eu acho que ela quis colocar Fuciona Assim Eu tenho meu trabalho Aqui no Youtube E Rafael Antes Viaja para Goiás Trabalhar na Agricultura Gente Que português é esse Com o que ele ganhava E o que eu ganho A gente vive muito bem Não falta o alimento Temos uma vida confortável Depois disso Ele comprou o som dele E fazia aluguel em eventos A gente junto Fazia o suficiente Para passear Viajar Brincar Comer O que sempre quis E viver Ele também sempre Negotiou venda E compra de veículos O que trazia Uma tenda Tenda Porém aquele tipo de coisa Igual o som É algo incerto No som Ele ganhava bem Até mais que eu Só que Com novas regras A respeito de som E a nossa nova rotina Que virá com o bebê Ele vendeu E hoje vive De coisas Que ele faz Como Venda de peças de som Celular Essas coisas Coisas que não são Tão rentáveis Como era Então aqui Não existe Meu dinheiro Seu dinheiro Se ele tem Eu tenho Se eu tenho Ele tem O que não posso pagar Ele paga Ele paga em relação A casa E vice Versa Estamos assim Atualmente Ele inclusive Vai trabalhar fora Porque não podemos Mais contar Com uma renda Incerta Tanto eu Como Ele Então é isso Gente O princeso Vai trabalhar fora De novo Pra ajudar Com a renda Porque gente Um baby é muito Custo E sabemos Que o tutube Não está pagando Lá aqueles rios De dinheiros Como antigamente Não é mesmo E outra coisa Mulher Cadê as vírgulas Comeu tudo Assim fica difícil Ler né Mulher Pela mãe E tem outro Comentário aqui Gente Que foi esse Aninha Me desculpa Me responde Pra nós É você que assume Tudo na sua casa Ela postou aqui Emojis De dinheiro E Aninha Responde Sim Sim amiga Oxente Acabou de falar Gente Que o princeso Ajuda E agora Ela que responde Assume Tudo sozinha Não entendi Brasil Não entendi Será que é o que O princeso Dá o dinheiro E ela que resolve Tudo da casa Será que é isso Que ela quis Falar Ficou meio Esquisito Não é mesmo Então cabe a vocês O que entenderam Dessa história Gente Porque a menina Perguntou Você assume Tudo da casa E Aninha Responde Respondo sim Então pois é Gente Responde Como assim Ela é a dona Da porra Toda Pois é Gente Tô confusa Agora E deixe esse pepino Na mão de vocês O que vocês entenderam Com essa resposta De Aninha Pois é Tchucas Então o vídeo Foi esse Espero que tenham gostado E deixe aqui nos comentários O que vocês acham E se você for novo Mão nova Continuem aqui comigo Fiquem com Deus Bye bye E até a próxima